Meu baralho cigano para aquário, hoje dia 16 de agosto, essa passadeira tá doendo minha cabeça, Jesus, olha só, a primeira carta aquário vem falar sobre alguma situação perigosa ou alguma situação que você precisa dar um chega, um chega pra lá, cortar o que aqui, o mal pela raiz, e aí meu amor, o que é que você tá esperando? Também fala sobre rapidez, tá? Fala sobre agir logo, não protele mais. Gente, vocês são médiums, o que que vocês estão esperando, tá? Se vocês não tomarem iniciativa a respeito da vida de vocês, seja para afastamento, seja para prosperidade, seja para o que for, se vocês não tomarem as rédeas da situação, não vai acontecer, a situação não vai dar certo. Olha, a outra carta, ainda tem aqui a frase, né? Nesse baralho cigano é maravilhoso, já vem tudo aqui. Simboliza a outra carta o que? Se você tomar as rédeas, cortar o mal pela raiz, simboliza sorte, situações fortuitas, felicidade, realização de desejos.